Estou trazendo para vocês aqui mais questões aqui da prova deste ano aqui, 2020, que é a prova 2021 que vai ajudar vocês a estudar bem na prova do ETR, tá? Siga o espaço aqui dessas questões que vocês vão estudar muito bem na prova de vocês. Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Visuals MT estou aqui para ajudar você a estudar bem na prova do ETR. Então siga os passos. Vamos lá. Aqui na primeira questão, ela traz o seguinte, vou colocar. Ela fala o seguinte, presta bem atenção aqui agora. Em uma formatura de ABC as crianças consumiram a metade dos brigadeiros que foram feitos para o evento. Os adultos que estavam nessa festa consumiram a terça parte aqui, ó, terça parte que tinha o que tinha restado, certo? E ainda sobraram 120 brigadeiros. Quanto de brigadeiro foram preparados para essa festa? Então é uma questãozinha de probleminha do primeiro grau, tá? Então como é que a gente vai montar isso aqui para a gente conseguir se dar bem na nossa prova? Em primeiro lugar, existia uma quantidade X de brigadeiro, não foi isso? Foi consumido metade pelas crianças, como está dizendo aqui, ó. Consumida metade dos brigadeiros. Aí ele disse também que depois dos adultos os adultos aqui que estavam na questão vou apagar aqui os adultos que estavam nessa festa consumiram a terça parte então mais um terço, a terça parte de quem? Do que restou. se você tinha X sobre 2 com meu X sobre 2 vai sobrar X sobre 2 que é outra parte, certo? Se você pegar X sobre 2 e sobrar com X sobre 2 vai dar exatamente uma parte inteira, ok? Então aqui eu tenho o valor total que é X vou tirar uma metade mais um terço do que sobrou e ainda disse que sobrou ainda 120 então mais 120 mais 120 e no final o total de tudo aqui que exatamente será o número de brigadeiros da festa vou chamar isso aqui de quem? de X de novo e agora vou trabalhar aqui uma regrinha aqui em primeiro lugar vou organizar X sobre 2 mais 1 vezes X vai dar X 3 vezes 2, 6 vou repetir o 120 e o X também e agora vou trabalhar aqui o EMC como 6 e 2 são múltiplos um do outro eu posso colocar aqui o EMC sendo 6 tá bom? vou colocar 1 aqui vou colocar 1 aqui também vou colocar 1 aqui quando não tem nada coloca sempre o número 1 tá? então 6 dividido por 1 aqui embaixo 6 dividido por 1 vai dar 6 6 vezes X 6X vou botar aqui em cima 6X dividido pelo de baixo multiplica pelo de cima menos vamos lá de novo agora 6 dividido por 2 vai dar 3 3 vezes X 3X mais 6 dividido por 6 vai dar 1 a vez X vai dar X mais 6 dividido por 1 vai dar 6 6 vezes 120 certo? aqui ó 120 vezes 6 C vezes 0, 0 C vezes 2, dá 12 vai 1 C vezes 1, 6 mais 1, 7 7, 120 e pra finalizar esse 6 vai dividir por 1 vai dar 6 vezes X 6X então aqui ó 6X ao finalizar isso aqui corta o MC e agora a letra do lado e o número do outro tá? então vamos organizar aqui vai ficar assim 6X menos 3X que vai ficar menos X faço 6 pra lá fica menos 6X igual 720 tá positiva só pra lá negativo então menos 720 agora aqui eu posso cortar 6 positivo com 6 negativo fica mais fácil pra mim então eu tenho aqui sinais iguais só uma repetição menos 3 por menos 1 dá menos 4X desculpa já foi errado aqui aqui é mais se eu colocar mais por mal aqui ó mais então eu diminuir aqui a questão senão vai ficar errado então 3 tirando 1 fica quanto? 2X e aí agora continua 720 negativo aí tu não pode ficar negativo aqui multiplica por quanto? por menos 1 então aprendeu isso então 2X igual a 720 é isso e X vai ficar 720 dividido por 2 eu posso falar pra vocês que o X é 360 incrível pessoal que as questões do ETA desse ano tá caindo muita questão letra A ou letra C a maioria tá sendo letra A então vocês prestem bem atenção na hora de vocês resolverem essas questões aí tá na hora de marcar tenho certeza que vocês estão marcando que tá caindo muito letra A e caindo muito letra C se você já tá gostando dessa informação certo? tá com o dedo um likezinho aí que ajuda vocês também e ajuda a mim o professor que tá ajudando vocês também na prova do TPS beleza? então eu tenho um valor teria a metade mais um terço do que sobrou sobrou daqui sobrou isso mais o que sobrou 120 um total de brigadeiro tirou o MC disso aqui tudinho e encontrou esse valor cuidado com os sinais tá? como a gente viu aqui que eu quase errava que era mais eu botei menos aqui mas é mais e assim por diante finalizando minha questão beleza? então cuidado aí com a evolução da questão pra você não errar por hipótese nenhuma porque ficou o 6x aqui ó o 3x também ele é positivo aqui é colocado negativo ele é positivo o 6 passou positivo pra cá passou negativo esse é positivo passou pra cá negativo e assim finalizou beleza? a próxima questão a próxima questão é a seguinte Jorge gastou 30% do seu salário com a salidade escolar 25% com aluguel 10% com alimentação e ainda ficou com R$15,9,60 qual o valor do salário de Jorge? então é uma questão bem fácilzinha aí de porcentagem então vamos lá aqui eu vou trabalhar assim 30% é 30% 30 sobre 100 de quanto? de x que eu não sei qual o valor ele falou 30% do seu salário sabe qual o salário tem que descobrir mais de 25% de aluguel 25% 25 sobre 100 também de x que é do salário do aluguel mais 10% que é 10 sobre 100 também ele faz uma alimentação e ainda sobrou ainda é mais né R$50,9,60 tudo aqui tá feito pronto aí ele diz que qual o salário qual o valor dele do salário que ele ganha x pronto aqui é o seguinte a alimentação fácil aqui de MC vou colocar uma aqui embaixo colocar uma aqui embaixo como todo mundo aqui embaixo é 100 então MC já é 100 100 dividido por 100 vai dar 1 uma vez 30 30 divido pelo de baixo multiplico por 5 30 aqui 100 dividido por 100 vai dar 1 uma vez 25 vai dar 25 100 dividido por 100 vai dar 1 uma vez 10 vai dar 10 10x e 100 dividido por 1 vai dar 100 100 vezes isso aqui isso aqui tá assim 15, 9 e 60 vou multiplicar por 100 eu vou andar duas casas voltando então vai ficar 50.960 não é isso? vou voltar pra cá então o netamente ficou 59, 6, 0 igual 100 dividido por 1 vai dar 100 100 vezes x 100x corta MC letra do lado o número do outro terminou virando a equação do primeiro grau de novo uma porcentagem com a equação do primeiro grau então vou botar aqui 30x mais 20 25x mais 10x o 100 passa pra cá fica menos 100x e esse aqui passa pra lá tá menos 59, 6 e 0 aqui vai dar 55 65 65x menos 100x igual a menos 509, 6 e 0 subtraindo aqui lembrando que o sinal do maior que prevalece né na questão nesse caso desse caso aqui meu aqui subtraindo vai dar 35 negativo que é igual a menos 509, 6 e 0 multiplicar aqui por menos 1 vai ficar positivo e positivo também certo quando for multiplicar lembra de cortar o sinal dos dois lados tá eu vou pra cá vai ficar x é igual a 509, 6 e 0 dividido por 35 e agora a divisão normal 50 dividido por 35 vai dar 1 vai sobrar 5 para 10 5 vai 1 4 para 5 1 vai sobrar 15 desce o 9 certo e agora vai dar 4 4 vezes 35 você pegar aqui 35 vezes 4 20 vai 2 12 14 vai 140 então vai dar 140 vai sobrar é 19 vai sobrar vai desce o 6 196 tem quantas vezes 35 você vai pegar de novo 35 multiplica pelo algum número chegue mais próximo dele vou multiplicar aqui por 5 25 vai 2 15 17 é mais próximo de 196 então vai ser 5 175 tem 35 subtraindo vai sobrar 21 vai descer o próximo que é pelo 0 274 vezes 35 finalizando tem 6 exato 6 vezes 35 aqui ó 35 vezes 6 dá 30 vai 3 18.321 bateu certinho aqui ó tá a minha resposta 1456 que está de novo na letra A então preste atenção aí tá nessas questões aí desse tipo estão caindo bastante pra vocês na prova se você já gostou se inscreve no canal pra ser só notificado de novos vídeos como isso aqui que vai estar ajudando você a saber na prova do ATF e até o próximo vídeo se Deus quiser se inscreve no canal